E nós conversamos também com o técnico Juba da equipe do Areias, na vitória parcial, primeiro tempo encerrado, Areias 4, a equipe do Lusiense tem 0. Juba tranquilo, tocou muita bola a equipe do Areias e vence por 4 a 0 no primeiro tempo. Com certeza a gente fez uma boa partida, aquilo que a gente traçou antes de iniciar a partida, que a gente conversou capaz de conseguir botar em prática, determinação, entramos com vontade, concentrado no jogo, buscando gol o tempo todo. A gente conseguiu fazer o gol de início, já ajudou bastante, tranquilizou a equipe, buscamos o segundo e depois a gente conseguiu ter mais tranquilidade, trabalhar a bola e conseguir dominar o jogo. Agora é só administrar o segundo tempo e buscar a nossa classificação para sempre. Um cuidado especial, Juba, o tempo chuvoso, o campo escorregadio? Acho que o maior cuidado agora é o primeiro tempo que é administrar a partida e ver o pessoal que já tem cartão, pode de repente escorregar, como você falou, e levar o segundo cartão. A gente agora já tem que pensar em administrar a partida e já pensar lá na frente também. Obrigado, Juba, sucesso para você no segundo tempo. Um abraço, obrigado. Tá aí o técnico Juba da equipe do Areias, daqui a pouco a bola rola para o segundo tempo. Areias 4, Lusiense 0.